Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, hoje e sempre. Amém. Vamos continuar falando acerca dos discernimentos do livro Enigma dos Sonhos. livro enigmadosonhos.blogspot.com É um livro de mais de 600 páginas que fala sobre o mundo dos sonhos, o mundo do inconsciente e você vai gostar muito desse livro. Você é o nosso convidado. Vamos continuar nos discernimentos dos sonhos. Vamos lá. Sonhar com objetos, né? Objetos mal-assombrados. O objeto pode ser assombrado, ou seja, ele pode ser energizado. Existem objetos de sacrifícios que são energizados com a energia má. Aquela questão da teoria da absorvição. Você deu uma olhadinha na palestra sobre a teoria da absorvição. Esses objetos mal-energizados, eles atraem espíritos. E alguns deles pertencem aos espíritos. Ou seja, os espíritos acreditam que esses objetos são deles. Então ele vai acompanhar esse objeto que foi oferecido, que houve alguma coisa com eles, para onde eles forem. Onde esse objeto for, ele vai acompanhar. E essas pessoas que estão junto com esse objeto, eles vão ser alvos de ataques de espíritos, além das má energias que existem no próprio objeto. Sonhar com cemitério é macumba. Geralmente é macumba. Porque o cemitério representa o mundo dos mortos. Sonhar com um objeto significa o mundo dos mortos. Tem alguma coisa ali avisando que tem algo ligado ao mundo dos mortos, que está lhe acompanhando, que está lhe atacando, alguma coisa parecida. Sonhar com cemitério não é bom. Sonhar cantando é bom, é muito bom. Sonhar se engasgando é raiva. Tanto se engasgar às vezes é raiva, como sonhar se engasgando é raiva. Sonhar com doce. Doce significa sentimentos fortes. Geralmente é ruim. Que são alguma angústia, algum sofrimento, alguma dor. Então sonhar com doce significa sentimentos fortes. Jardins. Jardins significa sonhos. Projetos futuros. Está sempre ligado ao futuro. O jardim está sempre ligado à vida. Geralmente o jardim é a própria vida da pessoa. Quintal. Quintal é passado. Quando a pessoa sonha com quintal, aquele sonho está relacionado ao passado da pessoa. Passado, vida pessoal, vida íntegra do passado. Janelas. Está ligado ao mundo dos sonhos. Ou seja, ao sonho, ao almejar. Então janelas está ligado ao mundo dos sonhos. Cozinha. Está ligado à vida íntima da pessoa em termos de família. Sala é a vida social. Quando você sonha com sala. Sala. Cada parte da casa representa algo em sua vida. Cada parte da casa. O quintal é o passado. A sua vida privada. O jardim, os seus sonhos. O seu futuro. A sua própria vida em termos de futuro. De almejar. O quarto representa a vida íntima. A sala representa a vida social. O banheiro, a vida íntima. Íntima sozinho. Porque tem aquela vida íntima. Você com sua família, sua mulher, seus filhos. Geralmente o banheiro está ligado à vida privada mesmo. Da própria pessoa. Arrepios. Arrepios quer dizer que uma energia está passando por ali. Pode ser bom. E pode ser mal. Do jeito que você se arrepia com o poder de Deus. Com alguma manifestação do Senhor. Você também pode se arrepiar pela passagem de um demônio. De uma pessoa super carregada de energias negativas. E a esse arrepio. Esse arrepio é uma reação da carne. A forte energização. Vozes a chamar. Geralmente essas vozes chamando. Elas chamam cantando. Fulano. Ela nunca chama fulano. Ela chama cantando. Fulano. São espíritos. Não se deve responder a essas vozes. De forma nenhuma. Geralmente são espíritos avisando que estão por ali. Ou querendo alguma permissão para entrar. É uma dessas duas coisas. Às vezes ele já está no lugar. Então eles fazem isso para avisar. Não é porque eles são bonzinhos. Ou gostam de fazer alguma palhaçada. Não. Isso é uma lei que obriga. Todo demônio é obrigado a avisar quando ele está no lugar. Isso é uma lei. Então ele faz algum presepe. Alguma presepada ele faz. Ele arrasta uma cadeira. Ele joga um prato no chão. Ele faz uma voz. Fulano. Geralmente é cantando. Fulano. Nunca é falando sem sotaque. Talheres caindo. Talheres caindo. É o seguinte. Você tem que dar uma olhada na questão. Das outras palestras. Você vai perceber que temos uma energia dentro de nós. E nosso pensamento é uma energia. E quando a gente pensa em ir para um lugar. A gente já está lá. Antes de você ir para qualquer lugar. Você já está lá. Como você já está lá. Você já está lá através do pensamento. E quando o pensamento chega. A energia chega. E geralmente talheres. Colheres. Facas. Elas são sensíveis a essas energias. Então elas. Às vezes está na mão. É quase jogada. Pum. É quase tirada da sua mão. Então aquilo ali é nada mais porque. Alguém pensou. Alguém está vindo. Alguém está chegando. Não é que você está com a colher na mão. Ela cai. Não. Às vezes ela salta longe. Isso é questão apenas de energização. Segundo o livro Enigma dos Sonhos. Blog. Ele lança essa teoria. A teoria da consciência atômica. Sonhar com doce. Como eu já falei. Dissinimento de lugares. Que você esteve. Você diz. Eu já estive aqui nesse lugar. Eu já sonhei. Já estive aqui nesse lugar. Eu falei com essa pessoa. E esse carro passou agora. Poxa. Parece que eu já vivi esse momento. E isso nada mais é. Pense. Que teoria interessante. É. Os sonhos de premonição noturna. Também é uma teoria do livro Enigma dos Sonhos. Ou seja. Segundo o livro. De minha autoria. É. Todas as pessoas. À noite. Eles sonham com fatos do dia seguinte. Mas só que eles não se lembram. Mas quando eles vivem esses fatos. Aí então a lembrança vem. Entendeu? Então é o seguinte. Você já viu aquela pessoa. Já falou com aquela pessoa. Já sonhou com aquela pessoa. Você deixou. Já vivi esse momento. É porque você sonhou de noite com aquele momento. Né. Não tem nada de vidas passadas. E pode ter a questão. Né. De memória de DNA também. Que você pode dar uma olhadinha. Na palestra sobre regressão. Né. Você vai encontrar sobre memória de DNA. Mas é raro. Geralmente eu sonho de premonição. Que a pessoa sonhou um dia anterior. Ou dois dias anterior. E passou naquele lugar de sonho. Eu já passei por aqui. Já falei com essa pessoa. Já vi essa pessoa. Conheço essa pessoa. Sonhar com noite não é bom. Né. Sonhar com dia é bom. Pôr do sol não é bom. Né. Sonhar com pôr do sol. Geralmente é o final de alguma coisa. Final do dia. Final da vida. Né. Final de alguma coisa. Sonhar com nascer do sol é bom. É esperança. É bem-aventurança. É alguma coisa boa que está vindo por aí. Né. O pôr do sol é o contrário do nascer do sol. Sonhar com flores está ligado a sentimentos. Sonhar com pus está ligado a mágoa. Né. Pus em sonho está sempre ligado a mágoa. Em visão também. Né. Luzes ao redor de uma pessoa. Isso aí é porque nós temos a energia dentro de nós. E às vezes as outras pessoas conseguem, num momento de sensibilidade, consegue ver a luz à nossa volta ao redor da nossa cabeça. Emanando, né. Como se fosse a áurea mesmo. A áurea não é algo que inventaram, que os espíritas criaram, não. Existe realmente uma áurea de luz ao nosso redor. Né. A gente tem que parar de dizer que tudo é do diabo. Né. É a mesma coisa a pessoa dizer que o arco-íris é da nova era. A nova era comprou o arco-íris. Ela deu quanto pelo arco-íris? O arco-íris é de Deus. Né. Não é da nova era. Então, sonhar com madeira significa natureza humana. Madeira, né. Árvore é pessoa. Como eu falei antes. Sinos está ligado à fama. Avisos. Alerta. Estrada. Rua. Está ligado a destino. Sonhar com escorpião. Escorpião é pessoa ruim. É gente ruim. É demônio. Pode ser demônio. Pode ser pessoas ruins. Gente má. Sonhar com unhas. Ou garras. Né. Garras. É agressividade. Mágoa. Significa mágoa. Sonhar com escada subindo. Ou escada descendo. Não é bom. Né. Geralmente escada subindo é bom. Mas está ligado à dificuldade. E escada descendo está ligado à dificuldade. Falência. Coisas que não é bom. Né. Sonhar com mulher nua. Aí é diferente do sonho erótico. Né. O sonho erótico é um sonho comum. Que as pessoas podem ter. E como eu falei. Todo homem é inaugurado através de um sonho erótico. Então o sonho erótico é apenas uma manifestação de uma necessidade. Da carne. Raros momentos significa alguma coisa. Agora sonhar com mulher nua significa depravação. Ou seja. Você está no canto. Aí de repente você sonha ouvir uma mulher nua. Significa depravação. Moral. Né. Torre. É poder. Autoridade. Reino. Né. Torre caindo. É o reino caindo. É a autoridade se perdendo. Sonhar com pedra. Pedra significa pessoa. Mas depende do lugar e da forma dessa pedra. Pode significar dificuldade. Provação. Luta. Momentos difíceis que a pessoa pode passar na vida. Né. Existem vários discernimentos no livro Enigmas dos Sonhos. São inúmeros. Né. Sonhar com luz. Sonhar com trevas. Né. Ver sombras. E tudo mais. O livro Enigma dos Sonhos está à sua disposição no blog.esport.com. Né. Você. É. Enigma dos Sonhos. . Blog.esport.com. Só isso. Bota na barra de cima. E você vai ter um livro de 600 páginas na sua disposição. . . . . . . . .